Guaiba, berço da revolução, farromia, devemos a você nossa conquista, teus feitos para sempre irão ficar, liderados por Gomes, Jardim, Onofre, Pires e Bento Gonçalves, Zambicai, Conde Italiano, Jucaleão, nossos heróis farrapos, Garibaldi, Canavarro e o nosso bravo comandante, General Neto. Guaiba, 14 de outubro, aniversário do município de Guaiba. Um abraço a todos que trabalham em Guaiba, que moram em Guaiba, que nasceram em Guaiba. Pois eu, quando comecei um trabalho de resgate da tradição, da parte histórica da tradição, eu comecei por Guaiba. Levei o meu projeto para Guaiba e Guaiba abraçou o meu projeto. Era só um projeto, não tinha nada pronto, era só uma ideia. Guaiba abraçou a ideia e eu lancei aí o meu CD A Guerra dos Farrapos, o documentário Farrapos é a Verdade e o Mito, esse projeto de resgate da parte histórica da tradição, porque se cultua churrasco, chibarrão, bairro e tal. Mas o que nós comemoramos no dia 20 de setembro? Pois Guaiba abraçou e deu tudo certo, o lugar perfeito, porque Guaiba é o berço da Revolução Farroupilha. Então aí eu comecei a minha trajetória há 10 anos atrás, em 2012, e hoje eu quero deixar, e fiz muitos eventos, muitos shows em Guaiba, momentos inesquecíveis. Tenho grandes amigos em Guaiba, quero então transmitir o meu parabéns, votos de um grande dia feliz e um ano aí, mais um ano de Guaiba, muito próspero e feliz para todos deste município, que é o berço da Revolução. Guaiba, parabéns pelo seu aniversário, berço da Revolução, devemos a você nossa conquista, teus feitos, Guaiba, para sempre irão ficar.